Resumo da novela, Mar de Amor, de 27 de abril de 2022. Lembrando que o resumo pode sofrer alterações de acordo com a edição feita pela emissora. Mar de Amor, quarta-feira, 27 de abril de 2022. Moaridas está no hospital. Coral tem medo do que o senhor possa contar a Victor Manuel, por isso deseja que ele morra. Coral e Hernan estão tramando, para manter Estrela e Victor Manuel afastados, mas não contavam que Oriana agora é aliada de Estrela. Victor Manuel e Hernan discutem em um restaurante. Arrependido, Santos volta com Oriana e pede perdão por tê-la feito sofrer tanto. Moaridas revela que viu Catalina com Leon. Ele grita que a filha deve deixar de ver Leon, pois é uma pessoa muito má. Em Praia Escondida, um advogado vai processar Salvador, para que ele seja obrigado a devolver o filho a Helena. Finalmente, Helena recebe uma intimação, para comparecer ao juizado ela fica nervosa, pois sabe que é a última possibilidade para recuperar seu bebê. Chilico está muito triste, porque sua mãe não o ama. Ele diz que queria, que Estrelinha fosse sua mãe. Estrela segue empenhada em fazer Victor Manuel pagar por cada lágrima que a fez derrubar. Depois de receberem a notificação, Salvador, Carmita e Aurora por um lado, e Helena e Maura pelo outro, todos e dirigem a capital, para assistirem o julgamento pela custodia do bebê. Chilico machuca o braço ao cair de uma escadaria e pede a Estrela, que fique com ele no apartamento de Victor Manuel. Estrela aceita e fica ali por uns dias. Bracho oferece a Helena, uma alta quantia em dinheiro, para que ela vá embora do povoado e deixe seu filho com Carmita. Naturalmente, Helena não aceita. Já que sabe que não terá o amor de Victor Manuel, Catalina pede a Mercedes, que faça com que Victor se apaixone por ela, e assim, após seu divórcio, não volte para Estrela. Coral tenta seduzir Santos novamente. Como não obtém êxito, promete se vingar do sargento. Oriana surpreende Leon e Coral aos beijos e pede a seu pai que se afaste dela, pois é uma mulher má. Victor Manuel tenta aproximar-se de Estrela repetidas vezes, mas ela o rejeita friamente em todas. Victor sente que morre por estar nos braços de Estrelinha, mas promete para si mesmo não voltar a insistir mais. O que é que você está fazendo?